Canal GKCDs no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Foram dias de domingo, voltando para casa eu parei O trânsito tava parado e do teu lado avistei Sei que era ela, que mulher linda, aquela como uma cinderela, não acreditei Mas você tava do lado dela sentada, eu fiquei apavorado e nem me aproximei Vou ver dizer que não se lembra dela, o telefone e o endereço dela Cê lembra, o telefone dela, me passa, quero falar com ela Cê lembra, o telefone dela, me passa, quero falar com ela Por um dia de domingo, voltando para casa eu parei O trânsito tava parado e do teu lado avistei Sei que era ela, que mulher linda, aquela como uma cinderela, não acreditei Mas você tava do lado dela sentada, eu fiquei apavorado e nem me aproximei Vou ver dizer que não se lembra dela, o telefone e o endereço dela Cê lembra, o telefone dela, me passa, quero falar com ela Cê lembra, o telefone dela, me passa, quero falar com ela Cê lembra, o telefone dela, me passa, quero falar com ela Cê lembra, o telefone dela, me passa, quero falar com ela Cê lembra, o telefone dela, me passa, quero falar com ela Cê lembra, o telefone dela, me passa, quero falar com ela Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho Saí do trabalho Um pouco mais tarde E passei naquele bar E esperei a chuva passar Não venha com essa Desconfiança Nem com essa ignorância De nossos filhos pra cuidar Pense bem Do que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz a bala A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destruia nosso lar Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho Um pouco mais tarde E passei naquele bar E esperei a chuva passar Venha com essa Desconfiança Venha com essa ignorância De nossos filhos pra cuidar Pense bem Pense bem Do que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Do que me condenar Mob marketing Produções Qualidade 100% digital Alô Flávio Tão junto Tão junto irmão Bob marketing Produções Qualidade 100% digital Senhor, o dono da casa Tava chegando a folia Vem beijar a nossa bandeira Escutando a cantoria Vem beijar a nossa bandeira Escutando a cantoria Senhor, o dono da casa Se não for muito custoso Vem abrir a tua porta Que nós viemos de poço Vem abrir a tua porta Que nós viemos de poço Ai, ai, ai Nosso corpo quer descanso Nós precisamos do canto Nossa alma que vigia É o divino Espírito Santo Nossa alma que vigia É o divino Espírito Santo Ai, ai, ai Senhor, o dono da casa A folia vai saindo Fica com Deus, nosso pai E a proteção do divino Fica com Deus, nosso pai E a proteção do divino Ai, ai, ai A proteção do divino A proteção do divino Agora chegou a nós e vai ficar melhor Chegou o forró machista com os manos do forró Agora chegou a nós, tá como a gente quis Os manos do forró junto com o forró machista Dança lourinha, dança morena Dança mulata ou grande ou pequena Dança lourinha, dança morena Dança mulata, grande ou pequena Toca, chote, forró e vaneirão Forró machista chegando para animar o vovão Toca, chote, forró e vaneirão O MF tá tocando para animar o vovão Agora chegou a nós e vai ficar melhor Chegou o forró machista com os manos do forró Agora chegou a nós, tá como a gente quis Os manos do forró junto com o forró machista Agora chegou a nós e vai ficar melhor Chegou o forró machista com os manos do forró Agora chegou a nós, tá como a gente quis Os manos do forró junto com o forró machista Dança lourinha, dança morena Dança mulata ou grande ou pequena Dança lourinha, dança morena Dança mulata, grande ou pequena Toca, chote, forró e vaneirão Forró machista chegando para animar o vovão Toca, chote, forró e vaneirão O MF tá tocando para animar o vovão Agora chegou a nós e vai ficar melhor Chegou o forró machista com os manos do forró Agora chegou a nós, tá como a gente quis Os manos do forró junto com o forró machista Alô, os manos do forró Tamo junto, meus irmãos Pop Marketing Produções Qualidade 100% digital E quando estou sozinho, mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu oculto e clico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento nem parece amor virtual Porque você só some e aparece por favor Me deu um sinal Oh, 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 oh O MSN, a gente se fala Ai, não posso te educar Te quero de verdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar Oh, oh, oh Cadê você Que some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome E quando estou sozinho, mesmo sem querer Só penso em você Só penso em você Entro no seu oculto e clico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento Nem parece amor virtual Por que você só some e aparece por favor Me deu um sinal Oh, 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 oh O MSN, a gente se fala Ai, não posso te educar Te quero de verdade Te quero de verdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar Oh, 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 oh Cadê você Que some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Cadê você Que some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Alô, Sid Boy na Braça Bacanagem, meu irmão Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pra meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Da maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pra meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Da maré forte do mar Mandei fazer na Europa E agora, meu bem Não vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Com carinho e com respeito Com os pais dela eu vou falar Vou pedir em casamento E eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Fiz o que outro não faz Dei a ela uma barquinha Nome de deusa do mar Com carinho e com respeito Com os pais dela eu vou falar Vou pedir em casamento E eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Fiz o que outro não faz Dei a ela uma barquinha Nome de deusa do mar E agora, meu bem Não vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Descinei ela atira De fuzil, metralhadora Do combate De uma guerra Será ela vencedora? Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Descinei ela atira De fuzil, metralhadora Do combate De uma guerra Será ela vencedora? Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Uh, e agora, meu bem Não vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém Meu coração no sufoco De amor quase louco Espere ela e não vem Mas toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Solidão me arrasa Vida tá tão ruim Meu coração é cigano E quando ele se apaixona Baixa o fogo e baixa a lona Vira por empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Chuta o pano da vaca E deixa o coração de lado Música E a fé de meu coração Pra sair dessa ilusão Música Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Música Mas ele insiste em bater Música Da mesma espera Pra dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano E quando ele se apaixona Bate o fogo e baixa a lona Vira por empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Chuta o pano da barra E deixa o coração de lado Música 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 Qualidade 100% digital Música Música É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão Música Salte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa canção Atena Atena Bota no chão Salte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa canção Atena Bota no chão É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão É na sala da bota É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão Salte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Atena Bota no chão Salte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Atena Bota no chão É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão É na palma da mão É na palma da mão Por um dia de domingo Voltando para casa Eu parei O trânsito estava parado E do teu lado avistei Sei que era ela Que mulher linda Aquela como uma cinderela Eu não acreditei Mas você estava do lado dela Sentada Eu fiquei apavorado E nem me aproximei Vou ver dizer que não se lembra dela O telefone e o endereço dela Você lembra O telefone dela Me passa Quero falar com ela Você lembra O telefone dela Me passa Quero falar com ela E tome swing Bob marketing Funções Qualidade 100% digital Por um dia de domingo Voltando para casa Eu parei O trânsito estava lotado E do teu lado avistei Sei que era ela Que mulher linda Aquela como uma cinderela Eu não acreditei Mas você estava do lado dela Sentada Eu fiquei apavorado E nem me aproximei Não vem dizer que não se lembra dela O telefone e o endereço dela Cê lembra O telefone dela Me passa Quero falar com ela Cê lembra O telefone dela Me passa Quero falar com ela Chama que é sucessor Peguei Bahia Alô Flávio Tão junto, irmão Bob marketing Produções Qualidade 100% digital Senhor, o dono da casa Nova chega na folia Vem beijar a nossa bandeira Escutando a cadureira Vem beijar a nossa bandeira Escutando a cantora Ai, 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 ai Senhor, o dono da casa Se não for muito custoso Vem abrir a tua pote Que nós viemos de poço Vem abrir a sua porta Que nós viemos de poço Ai, ai, ai Nosso corpo quer descanso Nós precisamos do canto Nossa alma que vigia É o Divino Espírito Santo Nossa alma que vigia É o Divino Espírito Santo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Alô Flávio Senhor, o dono da casa Senhor, o dono da casa A folia vai saindo Fica com Deus, nosso Pai E a proteção do Divino Fica com Deus, nosso Pai E a proteção do Divino Ai, ai, ai Amor Flávio Amor Flávio Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.